De liberdade, de enxergar, no facho verde da esperança A luz de água, de menina, no bolo já tem Roda de lei, passa o seu fim pra mim Roda de lei, passa o seu fim pra mim Roda de lei, passa o seu fim pra mim Roda de lei, passa o seu fim pra mim Ai, quem me dera poder ter você, que se eu fosse um juro Ficaria tão feliz, seria cair de boca no meu Recomendo as asculpa do seu caro corpo, mate Careto que é tudo mudada, na minha vida sempre sorri pra mim Sorri pra mim, sorri pra mim Quando eu cresço, sou enganada Sou prendendo um barco de Deus Qualquer motivo pra me libertar, me enxergar, no facho verde da esperança Manos que era, quem me dera poder ter você, que se eu fosse um juro Ai, quem me dera poder ter você, que se eu fosse um juro Ai, se eu cumprir essa regra no mar, com a bala sujeira no mar Pronto, abenhar, com a limpa, seria pra mim um caminho ideal Refinitando os meus olhos, matar que uma vez eu te gostei Sentir o abraço apertado, a loucura de Deus Não responde, sorri pra mim E enxergar, no facho verde da esperança A luz que há de dominar, com o teu bem Vontade de passar A luz que há de dominar, com o teu bem Vontade de passar A luz que há de dominar, com o teu bem Vontade de passar